Vídeo novo no ar! Hoje eu trouxe aqui um vídeo que eu nunca fiz antes, na verdade eu acho que eu já fiz organizando o armário Mas eu nunca fiz gravando e mostrando pra vocês como eu seleciono as coisas que eu vou doar, como eu limpo a minha prateleira de maquiagem Os produtos que eu vou tirar, os produtos que eu deixo Então eu resolvi fazer isso porque é minha rotina todo semestre, todo final de semestre da faculdade principalmente Eu organizo as minhas coisas porque durante a correria do dia a dia sempre vai acumulando algumas coisas que você acaba não usando Alguns papéis que você precisa jogar fora, algumas coisas que são inúteis, algumas roupas que não servem mais ou que você não usa E é isso, eu vou mostrar pra vocês como eu organizo as minhas coisas, como as minhas coisas estão organizadas Tudo que eu tirei, tudo que eu deixei e eu espero muito que vocês gostem desse vídeo Não esquece de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like pra mim e vamos começar! A primeira coisa que eu sempre faço é tirar todas as maquiagens da minha caixinha acrílica Porque aí eu consigo ter uma noção geral de todas as maquiagens Na parte de máscaras de cílios tive que me desapegar de algumas que estavam me dando alergia E algumas outras que eu amo, mas que infelizmente já acabaram Na parte de delineador eu deixei todos os meus delineadores em canetas Só que eu tive que tirar o delineador da MAC porque ele já tava muito duro, muito grosso E de qualquer forma não dava mais pra usar E aí na parte dos corretivos eu me desapeguei do corretivo da Nina Secrets Porque já não tinha mais nada, mas eu amo, fica a dica aí que ele é maravilhoso E aí na minha prateleira de maquiagem eu tirei todos os batons pra ver um por um Qual eu usava, qual tava no prazo de validade ainda Dei alguns pra minha mãe, separei alguns outros E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso aqui, ó, coisa que eu vou jogar fora, isso aqui é uma amostra grátis daquele Bene Tint, ó, da Benefit, que eu nunca testei, não se tá focando. Eu não sei nem se isso está na prazo de validade, mas eu vou tentar ver. Aí isso aqui tem a minha bagunça normal, coisa de vídeo que eu vou gravar, caderno, coisa, já pra 2018.2, porque o resto tá ali, ó, que eu já deveria ter guardado, mas ainda não guardei. Ó, eu postei pra vocês lá no meu stories no Instagram, eu lavei esses pincéis agora e eu mostrei pra vocês como eu lavo os pincéis. Tem uma diquinha super legal, vou deixar lá no destaque do Instagram e aí eu deixo eles aqui em cima de uma toalhinha pra secar na luz, não tão forte, mas também não sem luz, né? E esses aqui, ó, não é falta de lavar não, é porque eles acabam manchando, porque o pelinho é muito branco. Eu tô esperando eles acabarem pra colocar lá na prateleira. Minha parte de bolsa tá bem organizada, tem tipo um pisca-pisca, tem um guarda-chuva, tem um negócio de pulseira, enfim, vou arrumar essa parte aqui agora pra ver se dá uma melhoradinha. Se liguem na zona que isso está várias coisas. Tá tudo bagunçado e aqui tem vários, assim, shorts, ó, e aí eu nunca guardo meus shorts aqui, eu tenho que colocar ali na parte de baixo, também tá super vazio aqui no ensaio e tal, e eu ia tentar organizar uma parte, tipo, aqui vestido, aqui blusas, vamos ver o que eu vou conseguir fazer. Preciso organizar tudo isso aqui e dar uma olhadinha nas gavetas, que eu já tinha dado uma ajeitadinha, mas vamos tentar melhorar isso aqui. Ó, basicamente deixei todos os meus casacos aqui de viagem, porque eles vêm com esse saquinho já de lavanderia, e aí eu deixo assim, porque aí todas as vezes que eu preciso usar de novo pra viajar, ele já tá assim. Aí aqui eu coloquei todos os vestidos, assim, de festa, inclusive essa roupa aqui, ó, também é de vestido de festa, é meu vestido da formatura. Enfim, todos os vestidos de festa, ó, preto básico, tá tudo aqui. Aí aqui eu coloquei, ó, todos os estampados, todos os macaquinhos, vestidos, vestidos longos. E os cabides, eles não são bonitos, tá, gente? É uma zona, mas tudo bem, é isso aí. Aqui eu coloquei blusinha, assim, mais social, fechadinha, sabe, ó, essa aqui eu amo, ela é cheia de... desses negocinhos, assim, patch. Aqui eu coloquei minhas blusinhas de frio, inclusive, ó, tem várias aqui, bem de frio, dobradinhas. Aqui todas as t-shirts, na verdade não estão todas aqui, mas tudo bem. E aqui umas blusas, assim, mais diferentinhas, sabe, que eu gosto de usar pra sair. Essa aqui é linda, que eu usei até no Arrume-se Comigo, ela é toda arrendada. Consegui limpar toda a bagunça que tem aqui, isso aqui é vestido que fica ali caído mesmo. Mas consegui, ó, arrumar tudo aqui. Eu deixo aqui bem no cantinho, onde eu não consigo mexer muito por causa dos casacões. Eu deixo um casacão, que ele não consegue ficar muito no cabide, fica caindo e enchendo saco. E essas duas blusas aqui, elas são de tecidos que não dá pra botar no cabide, porque senão acaba marcando. Então eu deixo elas aqui embaixo mesmo, eu não uso esse espaço. Aí ali eu botei algum dos meus lenços dobradinhos, estão todos quase ali. E aqui tá um croppedzinho e um shortzinho, que eu preciso botar pra consertar. Então eu vou deixar eles aqui, porque aí eu lembro de colocar. As gavetas eu não vou mostrar como eu organizei, eu já mostrei aqui pra vocês como eu organizo as minhas gavetas e tudo mais. E não tá muito organizada, então deixa elas aí. E aqui tem algumas roupinhas que eu separei pra doar, porque eu sempre faço essa limpa de ver o que eu tenho usado, o que eu não tenho usado. Tem biquíni, tem meia de academia, tem roupa de academia, tem roupa de praia, enfim, vou doar essa parte aqui. Aqui embaixo ficam algumas bagunças, mas eu vou mostrar mesmo assim pra vocês. Deixei os longos aqui, que aqui tem tipo um vãozinho, que eu não coloco nada embaixo. Então eu deixei saia longa aqui, calça jeans, calça, enfim, todas as calças. Aqui tem saias coloridas, aqui tem short e aqui tem mais short e mais saia jeans. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado de ver aí eu organizando meu armário. Meu quarto tá muito mais organizado, pelo menos nas próximas 24 horas eu acho que ele deve ficar assim. Se você gostou, não esquece de se inscrever aqui no canal, como eu já disse no início do vídeo. Deixa o seu like pra mim e me conta aí qual é a regularidade que você faz isso de organizar seus armários. Seus armários? Você tem mais de um armário? Qual a regularidade que você organiza seu armário, as coisas que você prioriza na hora de tirar, na hora de doar. E todas as vezes que eu vou pensar em alguma coisa assim de roupa, se eu uso ou se eu não uso, eu tento pensar se eu usei nos últimos seis meses. Se eu não usei, eu não vou usar nos próximos seis meses e vai ficar ali ocupando espaço quando tem alguém que provavelmente tá precisando daquela peça e eu posso doar, né? E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!